E aí galera da guild, galera do canal, beleza? Vou estar explicando algumas coisas importantes sobre essa nova forma aí de farm que veio Como vocês vão estar aí adquirindo os itens 90 E também sobre o farm do jogo, o que é que eu penso sobre as novas coisas e tal, enfim Vamos começar assim, temos aqui agora na criação uma waifu nova Que agora vai ter duas opções, vai ter criar equipamento E vai ter aqui a opção de você fazer os itens normais como a gente já costuma fazer Do 41, do 27 ao 85 Vocês podem ver que não tem como fazer o item 90 Então como é que a gente faz o item 90? A gente chega aqui em refógio e a gente vai ter que ter uma bela quantidade dessas pedras aí Ah, é porque vai ter que ter uma bela quantidade Bem, 200 fragmentos eu achei que seria mais tranquilo de você farmar isso Mas infelizmente não vai, porque a hunt 13 Ela só te dá 3 esferas dessas e ainda tem uma incerteza que eu vou explicar Aqui você vai estar pegando esse coração de dragão Mas se você clicar aqui, ó Se você clicar aqui Vai estar mostrando os drops Então você tem 33% de chance de vir a garra na primeira wave 33% de chance de vir isso aqui E 33% de chance de vir isso aqui Então não tem garantia de vir isso aqui Por isso que eu achei uma merda Eu vou estar explicando qual é daquela outra pedrinha ali Aquela pedra ali amarela Que eu demorei bastante aí pra entender pra que você via ela Ela aparece aqui, ó Pode ver que ela não tem a ver com nenhum dos elementos Ela tem uma vantagem e uma desvantagem Ela vai só dar upgrade nos itens de 85 pra 90 Se o item for um item convertido Um item criado ali dentro da forja Então ele não depende de elemento, tá vendo? Mas ele só vai Opar os itens convertidos aqui E isso é uma merda Porque basicamente Você tem a chance de vir essa pedra E de vir, por exemplo, a pedra que você quer No meu caso aqui é a da Manchi Então você vai ter aí que tá resetando A Hunt várias vezes Pra pegar a pedra que você quer E juntar 200 fucking pedras Ou é 100 pedras, deixa eu ver Acho que é 200 Deixa eu ver aqui rapidinho É, 200 pedras 200 fucking pedras Ah, e tem como você upar o item agora? Tem Tem porque tem É, você tem como fazer a primeira Primeira vez da Hunt 12 e 13 Então aqui na primeira vez Eu, tipo, na primeira vez do Do Golem Do Golem não Do Weaven E da Banshee Eu consegui botar dois itens Mas foi fazendo 12 e 13 aqui Então Aqui eu consegui botar aqui Ó, pra Manoaventa E aqui também Mas pra fazer isso manualmente Ó, eu coletar 200 vezes aí Você vai ter que fazer 67 vezes a Hunt Com o equipamento É, com Dropando O equipamento certo Então, velho Vai ser um Um farm Absurdo Ridículo mesmo Acho que É uma boa hora Pela primeira vez Eu acho que Vale a pena aí Tá protestando aí Porque É muito ridículo O farm disso Claro que eu não quero Deixar o negócio Fácil as fuck Todo mundo Item 90 Mas eu também Não quero Deixar o negócio É, que o negócio Fique impossível aí De setar E só os Wey Ou que Sei lá Deixando alto O dia todo Com a bateria aí Esgotando Vai conseguir aí Fazer isso Mas basicamente É essa minha análise Sobre A A Novo 7 Eu espero Que vocês tenham Curtido O vídeo Eu vou estar Deixando aqui A Baikin Aqui Fazer A Banshee 13 Aqui Pra vocês estarem Vendo aí Os drops Terríveis Eu esqueci de mencionar Que A galera Estava Muito empolgada Achando que A Hunt 12 12 e 13 Ia parar De vir Equipamento 70 Mas Ainda Continua Vendo Equipamento 70 Então Realmente Vai ser Brabo Aqui o negócio Basicamente Basicamente Na primeira wave Pode vir Um desses Três Materiais Ou vem o material De fazer Item 85 Ou vem o material De fazer Item 90 É Sendo Dando Só os Sets Da Banshee Ou Vem esse aqui Que é só Pra Foja Então é 33% De chance De vir Esta Merda Então Vou Estar Aqui Fazendo Rapidinho Mostrando Aí Pra Vocês Os Drops E Sinceramente Eu Acho Que Não Compensa Muito Vocês Vão Passar Muita Raiva É Tentando Botar Os Itens 90 Talvez Seja Mais Interessante É Esperar Realmente A Smilegate Ajeitar A Situação Mas Assim Pra Galera Que Reclamava Que O Jogo Não Tinha Conteúdo Tá Aí Pô Esse É Um Conteúdo Infinito Aí Que Dificilmente A Galera Vai Estar Conseguindo Fazer Beleza Dificilmente Dificilmente Beleza A gente puxa ela aqui Bate Cara, vai puxar Vamos lá Não puxou Beleza Vamos lá, vamos ver se ela mata Quase Faltou esse Bleed Eu estou sempre pronto Eu vou lutar Com toda a minha poder Que é tomar cuidado com a questão dos Poison Que é alguma imunidade E uma coisa assim Que eu estou achando muito zoado É que assim Se a galera quiser manter aí o ritmo Vai ter que escolher só um boneco Específico aí Para pegar esse 790 Porque farmar para todo mundo Não tem nem condição Farmar para 4 já Vai ser bem pesado Bufar aqui de novo Puxar ela Eu não estou falando Na questão de dificuldade De guia Falando mais A quantidade de drop Ridiculo Que está dando aqui Curou ali um pouquinho Agora ela deita Olha lá Item 70 Item 73 Fragmentos Então é como eu disse Você vai ter que fazer 67 vezes Acho que é isso Deixa eu verificar aqui rapidinho Que é 67 67 vezes Para ir sempre dropando isso aqui Então vai demorar bastante Espero que eles dobrem pelo menos esse drop Estou aqui mostrando os stats aqui Da bike cam Para vocês terem ideia aí Como é que está difícil aí de fazer As paradas É um pouco rápido aí Não é nem muito rápido É só um pouco rápido Esse é o status Que eu estou aqui na minha bike cam Está vendo Quase o limite aí Que o jogo tem O Tioinha aqui Está dando chance crítica para ela Então ela está com 100% de chance crítica E é isso aí galera Eu realmente não gostei Da nova atualização Acho que esse novo grind aí Vai acabar com a diversão do jogo Vai ter muita gente aí reclamando Passando horas e horas aí na Banshee Sem conseguir terminar aí os itens para 90 E é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo E até mais